Presidente da Câmara dos Deputados, Imperador Brasileiro Arthur Lira I, proferiu ontem o seu discurso mais duro numa cerimônia de abertura do ano legislativo, com um pronunciamento que é cheio de recados dirigidos ao governo. Olha só, historicamente a solenidade dá aos presidentes das casas a oportunidade de fazer um balanço das atividades do ano precedente, além de servir como marco de divulgação da agenda própria dos congressistas. Em ocasiões anteriores, houve recados ao Executivo justamente para reforçar a independência do poder. Em plenário, ontem, Lira cobrou o cumprimento de acordos firmados, disse que errará quem apostar na inércia da casa por causa das eleições municipais e elevou a atenção na queda de braço pelo controle das contas públicas ao dizer que a peça orçamentária pertence a todos e não apenas ao Executivo. Paulo, vou tendo tempo de férias ontem e eu comentava a respeito de como começou mal esse ano legislativo. Briga para todo lado. A Câmara se desentendendo com o Senado por causa dessas recentes operações policiais contra deputados federais que o Senado não se manifestou. Briga da Câmara com o Poder Executivo, com o presidente Lula, pelo cumprimento ou não cumprimento das promessas feitas lado a lado. O Senado, o Rodrigo Pacheco, prometendo colocar em votação temas que são sensíveis ao STF, como o tempo de mandato e tudo mais. Enfim, está uma desarmonia total. Agora, vamos combinar uma coisa com o Sr. Lira aí? Quando ele fala que o orçamento é de todos e não é da União, primeiro que é o seguinte, não é de todos, a gente sabe disso. O orçamento é dos figurões da Câmara, do qual ele manda. A gente mesmo sabe para onde vai boa parte do dinheiro que essa turma decide. E é o seguinte, é claro que quando você retira o poder do Executivo de manusear o orçamento, você está trazendo para si de forma indevida uma prerrogativa que não é sua. Porque da maneira que ele fala, Paulo, para poder ocorrer do jeito que ele fala, a gente tem que virar efetivamente um país parlamentarista. E que eu saiba, ainda não é. Então é óbvio que o Poder Executivo deveria ter maior gestão sobre o orçamento da União. São 7 horas e 31 minutos, Ricardo Kertzmann, eu diria para você o seguinte, a minha avó, se lesse essa notícia, diria o sujo falando do mal lavado. É um negócio terrível, né, gente? É um terrível. Lembrando que muito da indignação, né, Paulo, é por causa do corte no orçamento das emendas parlamentares, que caiu, e caiu, Paulão, de 16,6 bilhões de reais para 11 bilhões de reais. É, 11 bi, eles estão reclamando ainda, tem 11 bi para fazer farra parlamentar, e ainda estão enchendo o saco. É brincadeira isso. E outra coisa, o governo se avassala também, tá? Governos brasileiros adoram ficar de 4 na frente dos presidentes da Câmara. Mas diga lá, Ricardo. Não, porque quando subir o fundo eleitoral de 2 bilhões para 6 bilhões, aí eles não ficam bravinhos. É, muito pelo contrário, eles ficam fazendo a conta de quanto eles vão tomar da gente.